Cooperação, integridade, dedicação, justiça e verdade Valores que sempre comigo estarão Guardados no meu coração Sempre estarei disposto a lutar Vencer o mal sem vacilar Jamais resistir, jamais recuar Pois contigo aprendi a lutar Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer o que aprendi com você Cooperação, integridade, dedicação, justiça e verdade Valores que sempre comigo estarão Guardados no meu coração Sempre estarei disposto a lutar Vencer o mal sem vacilar Jamais resistir, jamais recuar Pois contigo aprendi a lutar Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer o que aprendi com você Meu pai, amigo fiel Meu pai, presente do céu Meu pai, nunca vou esquecer o que aprendi com você O que aprendi com você O que aprendi com você Meu pai, nunca vou esquecer o que aprendi com você Meu pai, nunca vou esquecer o que aprendi com você